Fala galera do Youtube, eu sou o David Tecni e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou tirar dúvidas de vocês se vale ou não a pena comprar o Chromecast Eu tava querendo fazer um vídeo dele, só que no Brasil ele tá escrotamente caro Meu colega aqui, parceiro do canal Pedro Conte, que tá aqui no Youtube comigo sendo meu parceiro há um tempão Então vou deixar o link do canal dele na descrição e de meus parceiros também O Chromecast ele comprou por 35 dólares nos Estados Unidos, ele falou isso na live que ele fez com o Linux BRS Que é o parceiro dele aqui, vamos ver, aqui não Você pode ver aqui na live, na live eu já vi a live toda Aí ele fala o valor que ele pagou no Chromecast Então galera, é isso aí, eu vou falar pra vocês, vamos conversar aqui sobre isso Sendo meu parceiro, eu tenho que ajudar ele, como ele me ajuda bastante, já me ajudou bastante Tiro várias dúvidas com ele, por ele tá mais tempo no Youtube que eu Então é um canal super da hora, o que ele traz? Ele traz games, vlogs, coisas muito bacanas, conteúdos super divertidos Agora ele fez vídeos recentes do Chromecast, tá? Então aí vocês podem ver, ele fez o unboxing aqui E basicamente não tem muita coisa aqui na caixa não, é coisa simples, você entra no canal e vê o vídeo aí Aí também ele fez outro vídeo super bacana, reproduzindo e instalando no iPhone, cara E eu achei super da hora isso E eu vi que na live que ele fez com o Linux, eu vi que muita gente teve a questão da dúvida Muita gente se interessou em comprar, tá? Deixa eu vir aqui na live, que muita gente quis comprar o Chromecast Só que, tipo assim, o Pedro, ele foi, comprou lá e não conseguiu comprar vários Ele, tipo, comprou três ou quatro E chegou no outro dia que tava limitando a compra, foi algo do tipo Aí você faz o que? Você vê a live lá Talvez eu deixe o tempo da live que ele fala isso, mas eu vou ter que olhar tudo Talvez não deixe, sei lá Então, ele avisa isso É bem bacana, porque você pode reproduzir a tela Deixa eu vir aqui no Chromecast Chromecast é um adaptador de streaming e mídia digital Desenvolvido pelo Google O aparelho reproduz conteúdo de áudio e vídeo em uma televisão De autodefinição por transmissão Wi-Fi a partir da rede internet local Se os usuários selecionam os meios de comunicação para jogar em sua televisão A partir do Chromecast navegar na web em um computador pessoal Ou de suporte aplicativo em seu dispositivo Então, esse negocinho pequenininho aqui, tá? De dimensões pequenas e simples Faz uma coisa super da hora com você Aqui é o pesquisando Chromecast Então, o Pedro Conte já prometeu mais vídeos do Chromecast Acompanha o canal dele Que vocês irão ver mais coisas Vamos lá Eu não sei se eu posso abrir esses blogs aqui Acho que vou ficar abrindo o blog Não sei se... Então, o Pedro fez uns vídeos super bacanas Então, dá lá uma olhada Então, vamos lá Medindo 2.86 polegadas 72 milímetros O Chromecast se conecta a uma televisão HTMI Porto Enquanto a energia é fornecida através da conexão do dispositivo Micro USB Porta para uma fonte de alimentação externa USB Port O dispositivo funciona de duas maneiras No primeiro, aplicativos móveis e aplicativos da web de controle de conteúdos de streaming Que é visto em uma televisão No segundo, chamado de vazamento guia Conteúdo mostrado em uma determinada guia De um navegador Google Chrome É duplicado ou cast Em uma TV Vocês procuram aí como cast no Equipede Deve não de ler Que eu estou com uma preguiça Cavalosa aqui Então, galera É isso aí, tá? Quer dizer, eu vou analisar mais o nome desse vídeo Para não botar o vale a pena Porque eu não falei muito dele Mas eu queria avisar para vocês sobre o Chromecast Que no caso do Brasil está muito caro O valor que não fazia Eu já vi aqui Se você procurar no Google O joguinho do Google Acho que Chromecast Você vê aqui Policidades da construção do Chromecast Chromecast é desmontado E revela construção simples e barata Depois você olha aqui no info Então Ele é uma coisa barata Que chega aqui no Brasil E a pessoa compra lá E como aqui no Brasil não tem Mete a faca 200 reais Deixa eu ver aqui Chromecast No Mercado Livre Agora começaram a cantar aí fora No Mercado Livre Electrônicos Chromecast Olha aí 199 399 E sendo que você Sendo que o Pedro comprou por 35 dólares lá Mais ou menos 80 reais 85 reais Então No Brasil Os caras mexem a faca mesmo Então Não vale a pena comprar no Mercado Livre Ou você viaja e compra Ou você não faz nada Tá Ou você compra na mão de uma pessoa mais honesta Que queira ganhar menos Né Porque 200% é pra Rio Né velho Pô A pessoa comprar por 80 E Chegar aqui E vender por 300 É É difícil Então Se você quer saber sobre o Chromecast 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 Acompanhe o canal do Pedro Conte É só você fazer o que eu estou fazendo aqui Se inscrever neste canal E aí você vai saber Então É isso aí galera Falou E Tchau Tchau Tchau